Oi, oi, Julovers! Tudo bem com vocês, gente? Julovers, no dia de hoje, no vídeo de hoje, eu tenho que arrumar algumas coisinhas, alguns materiais que eu tirei do lugar pra gravar uns vídeos. E agora eu preciso arrumar todos eles, tanto aqui no estoque, quanto no armário que a gente tem, só pra gravar vídeos, só materiais que a gente já usou, mas que não podem ser colocados de novo no estoque, materiais que a gente não pode colocar de novo à venda, porque já foram usados. Então eu resolvi mostrar pra vocês, eu organizando todos esses materiais, pra vocês verem como a gente usa aqui os materiais, ou devolve no estoque ou devolve no armário. O canal já tem um vídeo parecido, então se você não viu, corre lá pra ver, mas hoje eu vou gravar um vídeo parecido com esse, onde eu guardo alguns materiais. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar com seus amigos e nos seguir nas redes sociais. Bora lá! Eu tenho esses materiais aqui que eu usei pra fazer uns vídeos, tem umas marca-textos, tem umas canetas, também tem tinta, tem várias coisinhas que eu preciso guardar aqui no estoque, mas eu também preciso guardar alguns materiais que são aqui do nosso site. Esses materiais aqui que eu preciso guardar, essa cestinha, esses vasinhos de planta, essas canetas, eu preciso guardar tudo isso nesse armarinho aqui que a gente tem. E aqui onde ficam todos os materiais que a gente usa pra fazer vídeos. E como nós estávamos em obra aqui no site, aqui na nossa loja online, algumas coisas ficaram fora do lugar, fora do lugar, e ficaram bem bagunçadas por aí, mas hoje eu vou organizar tudinho. Além do mais que aquele armário tá uma bagunça e eu preciso arrumar. Mas chega de enrolação e vamos lá fazer essa limpeza e essa arrumação total. Já tô aqui no estoque, pra quem não sabe, esse é o estoque. Tem várias prateleiras e ele é organizado ou em marcas ou em produtos. Eu vou deixar a minha cestinha aqui onde ficam as cestinhas pra gente pegar os materiais, pra eu deixar mais fácil. Então vamos começar pela guache. Agora o kit aquarela da CIS e o kit em gel da mesma marca. As canetas hidrográficas da Leonora e eu vou ver se tem algo mais da marca. Não tem nada, então vamos lá onde é a Leonora ali. Vou pegar esse kit da TRIS que fica aqui do lado. Agora esse docinho de donut fica aqui atrás. Vou guardar agora as marcas e a TRIS que fica logo ali. Tava tudo uma bagunça aqui nas marcas textas da Vilo. Eu resolvi arrumar tudinho, mas como as estabelas estavam sobrando, eu tive que colocar uma em outro compartimento ali. Mas eu resolvi arrumar elas porque tava uma baguncinha e tava meio desorganizada. Vamos ver como tá as marcas textas da Vilo agora. Tá pra lá. Agora eu vou pegar os produtos que sobraram da CIS. Essas duas brush pens são de um kit que eu abri e é um kit de brush pens, então eu não posso usar ele de novo porque eu já abri ele. Então eles vão pro armarinho. As coisas da CIS ficam aqui, aqui embaixo, espalhadas por aqui. Tinha mais essa tesoura de Tucano da TRIS que eu não tinha visto, mas vamos por aqui. Tô vendo aqui que essa tesoura não tem nenhum lugar pra pôr ela no estoque. Então eu vou pegar um copinho aqui e vou pôr ela aqui separadinha. Pode ser aqui em cima do lado dessas tesouras. Vou guardar agora esse marcador da Tilibra e também a Bold. Vou aproveitar pra guardar também esses dois chaveirinhos. Agora eu vou guardar esses três aqui. E esses foram os últimos itens porque aqui na caixa tem essas duas brush pens e também essa fita que na verdade é pra guardar lá no armário. Então vamos lá pro armário ver o que tem que guardar agora. Beleza, então aqui estão as coisas que eu preciso guardar naquele armário ali. E vamos ver a situação dele porque eu acho que ele tá bem bagunçado. Olha só o estado dele. Não está tão bagunçado quanto eu achava, mas dá pra melhorar, não dá? Olha aqui, a gente vai passar um pano. Vamos organizar tudinho. Aqui do outro lado tá assim. E essas coisas são todas pra fazer vídeo. A gente usa produtos aqui e quando a gente abre e não consegue usar mais, a gente coloca nesse armário pra usar em outros vídeos. Bom, então nessa parte de cima ficam alguns cadernos, alguns livros. E ali do lado ficam alguns materiais pra gente fazer vídeo. Aqui embaixo ficam algumas canetas, aqui tem post-its, tem caderninhos menores. E pra lá tem algumas caixas. Aqui geralmente ficam alguns vasinhos e materiais maiores, como esses aqui que são canetas. E pra lá tem alguns materiais pra gente usar pra gravar. Já aqui embaixo ficam algumas roupas, alguns fundos pra gente fazer umas mesas. E aqui embaixo algumas coisas extras pra organização do cenário e também alguns livros. Vou organizar meus materiais então por broteleiras. As duas canetas aqui vão aqui dentro desse kit. Então esses aqui são da primeira estante, esses aqui são da segunda, esse aqui da terceira e esse aqui eu vou colocar na quarta. Vou organizar esses livros aqui e também vou colocar as coisas da primeira estante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Gente, eu acabei de arrumar aqui o armário e deu um trabalhinho, mas gente, valeu a pena porque tava bem desarrumada, bem organizada. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.